Olá, eu sou a professora Luana Helena, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a análise dos elementos da narrativa em um conto. Então fica comigo até o fim desse vídeo, porque você vai ver na prática, nós vamos ler um conto, analisar elemento por elemento, e eu tenho certeza que até o fim desse vídeo você vai ampliar bastante o seu conhecimento sobre isso. Então nós vamos trabalhar com o texto Pai e Filho, Filho e Pai, do Moacir Sklier, que foi, apesar de ter morrido, a gente considera como um imortal, um autor brasileiro. Então ele tem muitos contos, crônicas muito interessantes. Não havia como negar, o bebê era a sua cara, e pressionado pelas duas famílias, assumiu. Assim, aos 14 anos era pai. Difícil, muito difícil, cidade pequena, no começo do século, gente conservadora, olhando feio na rua. Pior, pouco tempo depois de dar à luz, a namorada, menina triste, recusou-se a ver o bebê. Perturbada, acabou sumindo e nunca mais foi vista. Anos depois, correu a história de que havia morrido num hospício. Ele teve, pois, de enfrentar sozinho a paternidade, mas estava decidido, tão decidido quanto poderia estar um rapaz da sua pouca idade. Ajudado, não sem relutância, pelos pais, pessoas muito religiosas e responsáveis. Dedicou-se por inteiro à tarefa. Trocava as fraldas do bebê, preparava as mamadeiras, dava banho. Era uma atividade contínua, só interrompia para ir à aula e fazer os deveres de casa, bom aluno que era, mas não passou, infelizmente, do primário. De namoro e de futebol, adorava bater uma bolinha. Não poderia mais sequer cogitar. Daí em diante, sua vida transcorreria sob o signo da paternidade. Pai era e pai seria para sempre. O bebê foi crescendo, e o bebê crescendo, cada vez ficavam mais parecidos. Os que não sabiam da história, os recém-chegados à cidade, por exemplo, achavam que eram irmãos. Ele, por constrangimento, não o desmentia. E o filho, quando começou a entender o que se passava, entrou no jogo do pai. Quem me deu essa bicicleta foi o meu irmão mais velho. Ou, se você bater em mim, conto para o meu irmão. Ele, por sua vez, tem um irmãozinho que é uma graça, garoto muito vivo, muito esperto. Juntos ficaram pelo resto da vida. Nenhum dos dois casou. Tiveram seus casos, obviamente, mas nem por isso se separaram. Continuaram morando na mesma casa velha. E assim, a vida se passou. Agora, o pai tem 94 e o filho 80, mas tal diferença pouco significa como era de se esperar. Fisicamente, são parecidíssimos. As mesmas rugas, a mesma boca desdentada. Mais que isto, tornaram-se senis quase ao mesmo tempo. Os dois falam coisas sem sentido, os dois urinam nas calças, os dois tiram a roupa de repente. No asilo para idosos, a que ambos foram recolhidos, ninguém sabe quem é o pai e quem é o filho. Nem eles próprios, parece. Aquele que chama o outro de paizinho querido um dia, no outro, o seguinte, gritará pelo filhinho amado. Não faz muita diferença. Algum problema poderá surgir quando do óbito. Quem morreu? O pai ou o filho? Mas o administrador do asilo garante que essa dúvida não prevalecerá. Ele sabe que quando os dois chegaram, há 15 anos, sendo alojados no mesmo quarto, o pai escolheu a cama da direita e o filho a da esquerda. Em meio a toda deterioração mental que se seguiu, esta escolha se manteve. E se manteria pela eternidade, se a eternidade fosse possível. Ou se, em sendo impossível, admitisse o perene amor entre pai e filho. Então, os nossos elementos da narrativa, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. A interpretação, você vai trabalhar com você. De repente, você pode trabalhar junto com outro colega, leva esse vídeo, assiste com seu colega, depois você discute, olha aqui, eu acredito que dá para a gente interpretar dessa forma. Não precisa dizer, ah, o autor quis dizer. A gente não é responsável por descobrir o que o autor quis dizer. O autor quis escrever um texto, ele escreveu. As interpretações ficam por nossa conta. Descobrir o que o autor quis dizer não é nossa tarefa. Então, os personagens, a gente tem o pai e o filho, né? São aqueles que recebem mais atenção aí. A gente tem também alguns ali que são apenas citados, né? Como os pais dele ou o diretor do asilo. Mas a gente tem aí personagens, os dois, né? O pai e o filho, que estão muito bem delimitados, muito bem descritos. A gente tem elementos que vão nos fazer inferir como é que são essas pessoas, né? Ali diz que o pai era dedicado, que o pai cuidou da criança, sem a mãe. Ah, é, nos personagens também tem a mãe, né? Que é só citada. Então, existe aí uma construção dessa personagem, desses personagens, do pai e do filho. Que é muito importante para que se entenda o conto. A personalidade, o fim deles, né? Toda a trajetória. E o enredo, né? O nosso enredo, ele é a sequência de fatos. Ele não é a nossa interpretação dos fatos. Ele é a sequência de fatos. Então, o que que acontece? Ele tem um bebê aos 14 anos, ele assume os cuidados dessa criança integralmente. Muitas pessoas confundem os dois como irmãos, eles entram nessa brincadeira e passam o tempo juntos. E depois, quando ambos ficam já idosos, vão juntos para um asilo. E ali vão permanecer. Então, a gente, dentro do texto, a gente não sabe se até morrer. Mas, a gente imagina que sim. O tempo, ele vai passar aí por várias décadas. Ele diz lá, no começo do século, quando nasceu, de gente, as pessoas eram muito preconceituosas, enfim. Indo até a velhice dos personagens. Então, tem um grande espaço de tempo onde essa história acontece. E é um tempo cronológico, né? Ele vai contando aquilo que aconteceu desde que o bebê nasceu. Então, o tempo aqui também é importante. Porque ele vai trazer como que essa relação se deu. Apesar de ter passado o tempo, eles não se desgrudaram. Eles continuaram juntos. O narrador aqui, ele é um narrador observador. Ele não é um narrador onisciente, porque ele não coloca ali sentimentos dos personagens. Ele vai colocar como se ele estivesse, como se ele fosse um vizinho assistindo e visse tudo aquilo que está acontecendo. Então, o nosso narrador, ele está em terceira pessoa. Vai proporcionar aí uma visão mais objetiva, distante da história. Se a gente tivesse essa história contada a partir do personagem, do menino que assumiu os cuidados desse bebê, a gente teria uma narrativa em primeira pessoa, um narrador personagem, e teria muito mais detalhes sobre sentimentos, sobre vivências. O espaço, ele vai se desenrolar numa cidade pequena. Depois, ele passa aí para o asilo, onde conta como eles estavam ao final da vida. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente está falando de complexidades familiares, de um menino assumir os cuidados com um bebê aos 14 anos, algo que é muito difícil. Aqui a gente pode falar também do preconceito das pessoas em olharem aquele menino cuidando do seu filho, a mãe que não quis conhecer o bebê, talvez, por ficar traumatizada, enfim. Aqui a gente pode fazer muitas inferências e discussões. A partir do texto, a partir daquilo que eu analisei aqui também, como os meus elementos da narrativa, eu posso construir a minha interpretação. Vocês perceberam que eu não fiz aí uma interpretação, em alguns momentinhos eu fui trazendo algumas ideias minhas, mas eu não fiz uma interpretação, eu fiz uma análise do texto. E a partir da análise, ela vai te ajudar muito a interpretar melhor as narrativas que você lê. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber, conta para mim aqui nos comentários, compartilha o vídeo com os colegas, se inscreve aqui no canal, porque vai ter mais conteúdo como esse aqui para você. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!